Mas que palhaçada, eu não tô entendendo nada Quanta hipocrisia desses caras Qual que é a fita que tá mala, por favor me fala Coisa que nem sabe ele espalha Pagou de louco na quebrada, chegou como quem não quer nada Disse que era fã em essas paradas Nós fortaleceu o quebrada, fechamos até umas caminhadas Foi questão de tempo, deu uma falha Foi pior do que um tapar na cara Na lei do retorno tu me paga Na lei do retorno cê me paga Mas que palhaçada, eu não tô entendendo nada Quanta hipocrisia desses caras Qual que é a fita que tá mala, por favor me fala Coisa que nem sabe ele espalha Pagou de louco na quebrada, chegou como quem não quer nada Disse que era fã em essas paradas Nós fortaleceu o quebrada, fechamos até uma caminhada Foi questão de tempo, deu uma falha Foi pior do que um tapar na cara Mas tá tranquilo hein, na lei do retorno cê me paga Mas que palhaçada, eu não tô entendendo nada Quanta hipocrisia desses caras Inimigo invisível é um nome dessa Alô, Good Up, vem que vem